Fala meu povo, pais, sejam bem-vindos. Deixa eu me ajeitar, desculpa a demorinha aí de quatro minutos, eu tava ali ajeitando as coisas, camisa social, tô com cara de pastor né meu amigo, hoje é a Fernanda Brum, tem que respeitar as caras né, tem que tá alinhado, tá tudo ok pra vocês, áudio e vídeo. Olá! E aí, povo? E aí? Gostei da moral aí, tem que tá alinhado e tal. Gostei do camisa social aí. Eu não, eu tô meio largado hoje. Eu gosto de brincar assim ó, pastor meio fora da caixa como eu, Deus faz o caminho inverso, Deus pega uns pastores assim, normais, tipo sei lá, o Jeremias Pereira de BH, pastorzão presbiteriano normal e bota uma camisa florida pra descontrair. Aí pega um pastor com a cara tatuada e põe dentro de um terno, isso é o paradoxo do reino né? Vai entender o reino! Deixa eu ver como é que tá o som pra vocês, tá bom aí? Tá tudo bem, o som tá bom? Tá ficando um pouco, não sei o que ou é isso. Deixa eu ver se é melhor agora, vamos ver agora. Botei no iPhone pra travar. Faz do estúdio pra ver se rola melhor. Rolou ainda não? Bom, tá aberto. Tá rolando bem aí? Tá travando um pouco né? Agora ficou normal. Ficou? Ficou. Então vamos lá. Chega mais marido, vamos chegar mais perto aqui. Porque esse negócio de Instagram não dá pra fazer deitado. Rapaz, a gente tá tentando caber na tela aqui assim. Eu vou aqui perder um tempinho rapidinho, tentando trazer um fundamento do que eu entendo sobre o tema que a gente colocou na live, né? Seu lá, seu altar, sem adoração não há transformação. O que que eu penso sobre isso? Deus há uns quatro, três anos deixou mais clara essa percepção pra mim. Quando a gente inevitavelmente, como o povo evangélico, lê adoração, automaticamente a gente pensa nas mãos levantadas e a canção, né? E o que eu penso é que a adoração, do jeito que nós entendemos, ela é pós-queda. Ela vem depois de Adão. Então a gente não vê ali na Bíblia, progressivamente falando, a gente não tem relato de Adão congregando, Adão adorando, Adão louvando a Deus, Adão ofertando, Adão dizimando. Adão não praticou nenhum tipo de disciplina espiritual, nem foi pra igreja ou pro templo. Então, o que eu levo a entender, na minha interpretação? Adão sem o pecado, em existência perfeita, tudo que ele fizesse era pra glória de Deus. Paulo tentou resgatar esse conceito em uma de suas cartas, dizendo, quer você coma, quer você beba, faça tudo para a glória de Deus. Então, Adão sem pecado era um ato de adoração a Deus. Ele era a adoração e não precisava verbalizar a adoração. A adoração, do jeito que nós entendemos, eu entendo que é depois da queda. Por exemplo, a primeira oferta, o primeiro ato de oferta e adoração a Deus, escrita na Bíblia, cai em Abel. E deu aquele problemão todo, que Deus deixou claro, dizendo, olha, não é o que você canta, não é o que sua mão dá. Eu quero o teu coração. O pecado bate na tua porta, cumpre a ti e dominá-lo. Então, se procederes bem, não é certo que serás aceito? E o bom procedimento, segundo Deus, não era oferta, porque a oferta estava dada. Então, se o que agrada a Deus é o que a mão faz, Deus rejeitou o que a mão de Caim fez. Não, não quero tuas mãos, quero outra coisa. Então, como eu entendo que a adoração sem o pecado é uma reação? A adoração, por causa do pecado, é uma reação. Então, a maioria de nós adora agindo, se esforçando, deixa eu mentalizar, deixa eu entrar no espírito na verdade, deixa eu adjetivar a Deus, deixa eu dizer que ele é lindo, maravilhoso e tal, isso é muito bom, mas não é isso que define ainda. Então, a verdadeira adoração, que eu acho que transforma, tudo transforma. Deus requereu de nós obediência depois do pecado. Eu entendo que tudo que você faz para se aproximar de Deus, reconfigura você a um estado de pureza original. Quem Adão seria? Não, quem nós seríamos? O que poderíamos e o que teríamos se Adão jamais tivesse pecado? Eu sempre peço às pessoas para mentalizar, feche o olho. Quem você seria? Como seria o seu casamento se o pecado não existisse? O que é a adoração? O que é a obediência? Eu inicialmente o evangelho é o mandamento, mas progressivamente eu entro nesse DNA, na fluidez do reino e a minha obediência me reconfigura. Então, se eu adoro, se eu dizimo, se eu oferto, se eu congrego, se eu perdoo, se eu santifico, é como se eu estivesse fazendo um download para o meu estado original de pureza, sem o pecado de Adão. Então, eu acho que a pobreza nossa, como povo de Deus, nossa pobreza evangélica, é que a gente acha que a adoração é uma carência de Deus. Assim, deixa eu falar bonito para Deus para eu ficar bem na foto? E não é, é uma necessidade nossa. Quando eu falo para os adolescentes, eu tento explicar assim, vamos falar da parábola do iPhone. Se você fosse um equipamento eletrônico, o iPhone seria uma boa? E eles, é, eu queria ser o Plus, o 11, por aí vai. Então, tá bom. Deus criou você em estado perfeito, como a Apple criou o iPhone. Perfeito, funciona perfeitamente. Mas na madrugada, o ladrão veio e levou o carregador fora, embora. Aí você, como um iPhone Plus, de última geração, com a carga máxima de 100%, falou, dá nada. Olha, Adão roubou o teu carregador. Não, não tem problema não. Mas você vai viver a vida. Aí vai baixando a carga da bateria. 80, 70, 40, 30, 20, 10, começa a ficar crítico, 5, bum, acabou a carga. Aí eu pergunto para eles, o que adianta você ser um iPhone Plus de última geração e não poder ser quem você foi criado para ser? A nossa tipologia é diferente, né? Eu uso essa tipologia para dizer, eu não uso a questão do carregador, mas eu falo da conexão. De que adianta você ter um monte de aplicativo, ser configurado para um monte de coisa, se você não tem conexão com a internet. Você é só um objeto cheio de aplicativo. Você pode ter um monte de dom, de talento e tudo, senão a conexão, você fica sem propósito, sem utilidade. Você pode até ter um carregador que vai encher a sua bateria para sempre. É a crise de muitas pessoas que chegam num lugar. Primeira pergunta que as pessoas hoje, pelo menos a maioria, fazem quando chegam num lugar. Qual é a senha do Wi-Fi? Isso dá um caminho. Qual é a senha do Wi-Fi? Quando você chega num lugar, você já conectou antes. E tem gente que fica desesperada se não tem Wi-Fi ou se o 4G não pega e não tem Wi-Fi, ele quase que está sendo amputado. Está faltando um pedaço o dele ali, entendeu? É. Mas eu acho que o Anderson veio metade da live falando sobre Adão. Sim, sobre a questão da adoração. Da adoração. Eu queria só falar sobre a dor de Adão. Eu sei que pouca gente cita o livro de Adão, que na verdade é um romance, não é um livro inspirado. É um livro... O apócrifo. O apócrifo. Ele é um livro romanceado. E me doeu demais ler esse livro, porque, pelo prisma do autor, a dor de perder a conexão a partir do jardim foi tão terrível que ele buscava a morte para si e não a alcançava. Isso é uma ilusão, tá bom? Eu estou falando de... Eu li esse apócrifo também. Você leu, né? Ele é um romance, ele é uma hipótese. Mas te faz e te leva a imaginar. Compreender bastante a dor do pecado, né? Eu acho que a dor do pecado, o pecado traz dor, a morte, a não conexão, a não adoração, te traz o desconforto. E a gente tem que prestar atenção no desconforto, né? Vou passar para ele agora. E essa questão da adoração, realmente você vê que nem no primeiro tabernáculo, no de Moisés, não tinha música. Não tinha coral, não tinha ministério de dança, não tinha equipe que louvou A, B ou C e nem escala para pregação ou para quem abriu culto, né? A música só foi introduzida na... A gente sabe disso, introduzida no culto a partir de Davi, né? Porque a adoração vem antes da música. Eita! Eita! Você não pode fazer a adoração vem antes da música. Eu sempre digo, a música não é um fim, a música é um meio. É uma ferramenta de comunicação e também de adoração. É uma das ferramentas. É como Paulo disse, quer comais, quer bebais, passa tudo para a glória de Deus. Ali no Éden, quando Deus termina ali, o capítulo 1, do verso 31, se não me engano, envia o Deus que criou e era tudo muito bom. Não tinha a instituição, não tinha a igreja, como a gente conhece hoje, mas tinha relacionamento. Tinha noiva. Eu acho que a adoração tem tudo a ver com relacionamento. A gente sempre fala isso, parece jargão, mas é verdade que a adoração não é a música que você canta, mas é a vida de relacionamento que você vive em Deus. Isso é adoração. É no bom dia, é no tratado com o próximo, é no convívio familiar, é no convívio na sua vida. Primeiro que Jesus nunca separou o secular do sagrado. E é algo que muita gente quer fazer e isso, para nós que somos cristãos, que vivemos o evangelho do reino, não existe essa possibilidade de separar os... Eu estou apertando a tua tecla, sabe? Não, separar os... Eles estão entendendo o secular do sagrado. Eles estão entendendo o contrário. Eles estão entendendo essa nossa afirmação ao contrário, a gente percebe isso. Porque, na verdade, tudo é santo, né? Então, não existe vida secular. Logo. É isso que eu estou falando. É, mas tem gente que quando a gente fala assim... Deus não saiu, né? Estou indo para o trabalho. Oh, Deus. Exatamente. Então, tipo assim, vou fechar meu negócio aqui, dando aquela parada, aquele esqueminha por fora. Porque aqui não é sagrado. Mas amanhã eu sou diátono. Entendeu? Porque aqui não é um negócio sagrado. Porque aqui não. Aqui é meu negócio. Aqui é meu negócio. Então, todo mundo faz. Eu boto um valor abaixo na nota fiscal. Eu faço um espelhinho ali. Eu tenho um biscatezinho ali. Mas amanhã eu pego meu uniforme de diácono, meu crachá e vou para a igreja e fico na porta. Sem dor de arrependimento. Porque aquilo não me ofende mais. Vocês já passaram por isso? Vocês trabalham com música, né, cara? Eu fiz uma turnê ano passado, em alguns estados, né? Uma turnê de justiça social. Aí o cara chegou para mim, fui contratar o sonho. Ele falou, pastor, com nota ou sem nota? Como você pergunta coisa dessa para o pastor? O sangue de Jesus tem poder? Não existe isso. Anderson, a gente já passou por isso, sim. Muitas vezes. Mas desde o começo do nosso escritório, a nossa... A ordem era tudo o que sai daqui com nota. Porque para nós, a lei natural corta muito mais a fiada. Se espera de um cristão algo muito mais sagrado de fato. Por quê? Porque o cristão está nesse processo de regeneração contínua. Sim. Ele não parou de ser regenerado no dia que ele levantou a mão. Ele está dia após dia no Wi-Fi, na contínua conexão do Wi-Fi para enxergar áreas escusas, áreas escuras, diferenciadas em sua vida que precisam ainda de mais luz, de mais entendimento. E através do entendimento, eu acredito na regeneração contínua. O que é a cura divina senão a regeneração de um corpo caído? Pelo meu prisma de entendimento da palavra e de... Nós já passamos por situações terríveis. Deu que fazer assim. Emerson, me dá esse talão de cheque. O que eu vou devolver essa oferta agora? Para a gente chegar no lugar... Eu posso contar isso? Aconteço de curto. Chegar no lugar e tinha uma determinada pessoa que ia falar. Um político, uma pessoa que ia falar. E nós tínhamos até um pensamento... Algo que não tinha sido comunicado para a gente antes. Mas quando soubemos quem era, que ia falar, nós falamos até que tudo bem. Isso aí, ele fala coisas alinhadas próximas do que a gente suporta. Quando chega lá, trocaram o cara. Eu falei, Emerson, eu não vou subir para cantar da Mi Filhos. Eu não vou subir para cantar o que eu canto se esse cara vai falar depois tudo o contrário. Ele vai fazer tudo o contrário na vida dele. A gente conhece a história de vida dele pública ou até mesmo não pública. E me dá o talão de cheque e foi isso que eu fiz. Devolvi a oferta e fui embora. Então, a gente ficou conhecido. E fez mesmo, gente. Eu sou testemunha. Eu estava no camarim, eu que dei o talão e preenchi o valor que tinham dado de oferta para ela. A gente devolveu a oferta e estamos no carro de São Paulo. E foi um constrangimento. Mas só fizeram a vida. E outra coisa, para você ter liberdade, tem que ter coragem. E isso é adoração. Olha que interessante. Hoje a gente está falando do altar familiar. Está falando que a adoração transforma. E para que vocês entendam, num exemplo prático, nem foi intencional, é isso. Isso que a Fernanda e o Emerson fizeram é um ato de adoração. Porque adoração não é o que você canta. A adoração é o que você está disposto a viver por sua consciência de mordomia ao rei. Assim, vou encontrar Jesus. Como que eu posso ser patrocinador dessa situação aqui? É isso aí. Que bacana. Eu acredito que isso começa no dízimo, né? Já que a gente está falando de caráter financeiro, isso começa no dízimo. No meu entendimento de dízimo. Na minha maneira de compreender a porção que me é alegria na hora de entregar. Aquilo que me causa, me borbulha o coração em adoração. Então, o adorador, ele adora. Desde o momento do dízimo, quando ele está começando na fé e compreende alguns princípios, até o momento em que ele está com o microfone na mão para comunicar alguma verdade para a sua audiência. Ele precisa ser assim, não, não, em qualquer lugar. Isso aconteceu comigo várias vezes em redes de TV, onde tentaram colocar à prova aquilo que eu fazia no altar. E como se eu estivesse num programa de televisão, isso aconteceu uma vez, né? Outras pessoas que me convidam sempre para eu estar são muito educadas, são muito gentis comigo, mas já aconteceu de eu ter que repetir ou, pelo menos, me manifestar para poder discordar do que estava sendo dito aqui naquela roda de tão importantes influentes e pensadores públicos. Então, o fato de eu me calar também numa roda como a que eu estava e a que me propus estar em alguns momentos, me provocou... Eu não podia me calar. Me provocou uma resposta mesmo sem ser perguntada. Eu tive que falar... Peraí, 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 peraí. Vocês me convidaram para o quê mesmo? O que eu estou fazendo aqui? A gente está falando disso... Mas a nossa pauta não era aquela, mas vocês estão fazendo esse tipo de manifestação religiosa sabendo que eu penso de outra maneira. Vocês viram ter me falado antes. E aí, essa minha posição ela vem desde os meus 17 anos de idade. Você vai pegar algo que eu prego com 17 anos na internet e você vai combinar com aquilo que eu prego hoje? É a mesma coisa. Isso, sabe? Até em momentos de muita, muita dor, de momentos de... Quando sou fraco, sou forte. Em momentos de um carregar o outro um pouco mais. O que a gente está atravessando? Morte, luto, perigo, espada. O que é isso? Até em momentos como esse, eu acredito que a dignidade que o Evangelho nos propõe, que não é essa super santidade, a santidade da capa, super capa e tal, super mulher. Mas essa dignidade, ela nos leva no... Eu costumo dizer que é a ponta do abismo quando você diz assim, eu sou salvo ou não sou? O borderline chega lá, né? Na ponta do abismo toda lá, e fala, e não é esse o meu caso, mas quando você está pronto para pecar e você foi salvo pelo Evangelho maravilhoso, magnífico, misericordioso, tremendo de Jesus Cristo e você pensa em fazer o mal, você descobre que você é salvo. mesmo. Porque você não tem prazer, por mais que você tenha razão, por mais que você tenha... A justiça te diz que você pode apertar esse botão, mas você sabe dentro de você que o Evangelho não te salvou para isso. Então você é impedido de pecar, não estou falando de pecados triviais, são daqueles que você quiser na sua vida pessoal aí identificar. Eu não estou falando de de algo específico, entendeu? Eu estou falando de um todo, mas na minha experiência pessoal eu estou falando de um momento em que eu já cheguei na minha vida ministerial, eu estou com 29 anos de ministério, momentos em que eu falei assim, cara, eu posso processar essa pessoa. Sabe? Eu tenho esse direito. Eu posso executar essa pessoa. aí o Evangelho senti-la dentro de mim, fala assim, Oi! Tudo bem? Como vai, Fernanda? Então, por que vós não escolheis sofrer a injustiça ao invés de executar a justiça que te é cabível apesar do Evangelho? Bom, acho que eu falei pra caramba. Disse tudo. Deixa eu ter como você falar um pouco agora. Fala você... Não, eu estou mulher no meio... Nós somos três aqui, né? Eu vou sempre falar mais que vocês dois, sempre. Fala vocês agora. Você é a dama. Você é... Muito obrigado. Gentileza. Assim, o meu sonho é... Não se tornou ainda um raciocínio rápido a igreja conectar a adoração com segunda-feira. Então... Boa, boa, boa. Alguém falou isso e eu falei, nossa, cara, é duro, mas é real. A gente está tão raso na verdadeira pregação do Evangelho que nós precisamos de dois em dois meses, três em três meses, uma nova dose de adrenalina espiritual por meio de um evento. Assim, tem igrejas que não sobrevivem sem um evento. Entendeu? Assim, porque não vai existir a base, que é a verdadeira adoração, que é o que você vive na segunda, não é o que você vive num domingo, não tem a base de uma família de fé e, às vezes, não tem a base de uma família sacerdotal. Então, vocês rodam o mundo como eu rodo o mundo e a gente sabe, às vezes, quantas situações lamentáveis de pessoas que idolatram o chamado ministério, a plataforma, nem que isso cause danos em sua vida pessoal. Mas isso acontece toda hora com a gente também. A gente tem que tomar atenção nisso. Isso já aconteceu com a gente. Tem que ser intencional, né? Tem que ser intencional. É, isso já aconteceu da gente parar tudo e falar oi com o Emerson quando ele falou 4x1. Sim. Quando eu saí do 4x1, eu saí justamente por causa da... Eu estava muito distante de casa. Eu também. E a Fernanda viajando muito e o Isaac com o bebê. Já estava com dois aninhos por aí. E eu falei, cara, isso não está legal. E na hora da renovar o contrato e poder desfrutar de alguma coisa, ele falou, sai. Aí eu abri mão daquilo ali para poder estar mais em família. Então, não adianta, cara. Tem que ter renúncia. Você nem sabe. Mas, assim, nunca chegou a um nível drástico essa agenda de vocês para causar um dano na família. Não. Não. A minha saúde, sim. Na saúde, sim. Na minha saúde, sim. Saúde da Fernanda. No relacionamento, a gente teve que vigiar. Né? Muito. Mas nunca tivemos crise nesse ponto. Nós tivemos maiores crises depois que paramos na agenda. Você tem ideia. As nossas maiores crises como casal, a gente vai fazer 25 anos casado ano que vem. em maio. Coisa linda. Mas, até quatro anos atrás, a gente não enchia uma mão de vezes que a gente tivesse brigado em 20 anos de casado. Mas, quando a gente começou para a igreja... E eram as bordas de porcelã. Quando a gente começou para a igreja local, Anderson. Bem-vindo ao clube. Na boa. A gente se estranhou, cara. Eu vou te falar agora de um ano para cá que a gente começou a se reconhecer de novo. Porque foi muita pressão. E no começo, o primeiro ano de uma igreja, você sabe disso, eu não sei quantos anos tem a sua igreja, qual ano que você pastoreia. Nove anos. eu recebi vários conselhos de homens já com 40 anos de ministério. E eles sempre falavam para mim, Emerson, você só tem uma igreja a partir do quarto ano. Sim. Os três primeiros anos... Nós fomos avisados. A gente foi avisado. A gente sabia onde a gente estava se metendo. Só que eu não sabia o que eu iria enfrentar de pressão dentro de casa, de estresse, de me desconhecer dela, sabe? Coisas que a gente pregava muito com o pastor auxiliar, por exemplo. Cuidado para a igreja não ser a sua amante. Olha, coisa que a gente falava, que frase mais arrumadinha. Aí a gente se pegou perguntando o que está acontecendo com a gente? Deixa eu aproveitar para confessar o pecado. Vai, confessa. Já que só muda de geografia. Marfala, compartilha. Compartilha, que aí vira. Mark Driscoll, que para mim é uma referência viva, teológica. Isso aí. No livro, tem dois livros sobre plantação de igreja. O primeiro se chama Reformição, como fazer um ministério relevante. E ele lançou a consequência dessa ideia. A consequência foi confissões de um pastor da reformição. Tudo que deu errado. Aí nesse confissões ele falou os dez primeiros anos. Ele se tornou um misteólogo também interpretar o contexto da plantação da igreja. A igreja plantada e o pastor plantador são a mesma pessoa durante uma década. Financeiramente, almaticamente, é a mesma pessoa. Então, com dez anos ela faz a curva absoluta de ter um presbitério, de ter líderes e tal. A gente também aqui em casa conta nos dedos os nossos arrancar-rabos. Eu posso dizer que a gente nunca brigou. Por exemplo, nunca houve gritos. Nunca gritei com aquela, nunca gritou comigo. Mas é esses desencontros mesmo, assim. Ah, eles são muito legais, gente. Aí ela chegou um dia, não, espera aí, deixa eu falar o trem. Então, imagina, para um casal que nunca gritou um com o outro, ela chegou para mim há uns sete, seis anos atrás dizendo, eu quero o divórcio. Senhor, imagina um camarada aqui que iria infartar. Tipo assim, como assim, mulher? Ela falou bem assim, eu acho que eu e os meninos somos um peso. Você ama Jesus, você é um homem aprovado, é um homem que nos ama, é um homem que eu amo, mas é um homem que ama profundamente a Jesus e ama seu propósito e a gente não quer ser um peso para o seu propósito. Eu vou te dar o divórcio para você ficar mais leve. Aí eu falei, que isso, Keyla? Tá maluca? Tá doida? E tal, não sei o que. Olha o que ela disse, recebe a cajadada. Vai. Tem quanto tempo que a gente não transa? Aí eu falei, a gente transou semana passada, Keyla. Ela falou, você transou. Tem quatro meses, Anderson, que a gente não transa. Uau. Cara, eu sentei assim do lado dela na cama, comecei a chorar, chorei ali umas meia hora, me levantei, abracei ela, ela também já desabou, pedi perdão, oramos juntos, me arrependi diante de Deus e eu falei, nunca mais. Eu acho que foi aí que eu entrei absolutamente no ministério familiar para redimir famílias. Eu falei, assim, aparentemente tudo bem, porque a gente acha o seguinte, nós homens, olha, eu sou um sacerdote espiritual, estou liderando o ministério, sou um sacerdote do lar, cuido da minha família, trago a provisão. Como se a gente achasse que não trair e trazer a provisão são os papéis absolutos de um homem. E aí eu vou deixar vocês na chapa aí, vou ficar lá. Não, e ela mandou essa lambada, assim, não me trair, não me trair é o teu dever. Agora, qual é o teu papel como homem de lindos, como marido? Eu vou ali rapidinho. É, meu sussurro, está escrito aqui mesmo, aqui em hebraico mesmo? Vamos lá. Eu vou ali rapidinho me jogar do décimo segundo andar. Não, não, não brinca com isso. Nem brinca com isso. Mas olha só, Anderson, o que você acabou de desconstruir aqui, quebrou os biscoitos de todo mundo, é o que a gente faz também. a gente tem, a gente não tem a pretensão de chegar numa live ou numa conferência de casais ou numa, a gente tem uma palavra sobre isso, né? A gente gravou um vídeo em cima de uma cama de casal de cada lado. Tem um garotão adicionado aí. Cadê você, super? Olha o superman aí. Ele é o super. Ele está na idade de ser super, isso aí, está certo. Não, mas a gente tem uma mensagem que a gente nem sabia o que encarar ainda e a gente estava ensinando algumas coisas até ali, a nossa experiência até ali, naquele momento. E a gente tinha uns bem casados, uns docinhos, que a gente tacava na audiência, no povo, o povo começou a comer os bem casados e a gente, dado o momento a gente parou, olha aí, vocês estão comendo nossos problemas, olha. E aí a gente começou a contar problema, porque até então as pessoas achavam que nós éramos um casal de porcelana mesmo, aquela coisa, margarina, entendeu? Nunca teve problema, a gente nunca brigou, lalala. E isso fica muito distante para que as pessoas possam se arrepender e se emendar, de fato. Olha, uma coisa que eu questiono muito, até nos lugares que eu vou, talvez por isso que a gente não empregue tanto em conferência de casais, porque a gente chega meio que na contramão. É verdade. num momento em que muita gente quer ouvir piada e rir. Tudo bem. Nada contra isso, mas, por outro lado, pintam um casamento de conto de fadas. É. É o seguinte, meus pais fizeram 50 anos de casada no passado. Nós vamos fazer 25. Agora, não existe essa história de eu estou há 25 anos vivendo o céu na terra. Isso é mentira. Não, cabrón, decepcionando todo mundo. Não, 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 não. Qual é a graça do casamento? O que você espera no casamento é o que você supera. É, é isso aí. É o que você supera. Foram as lutas que a gente teve junto, os abortos que a gente teve junto foram no corpo dela, mas eu senti tanto quanto ela. Entendeu? E os desafios de uma família é que tem gente que pinta o casamento dos sonhos. as demandas dos filhos, né? Ontem à noite mesmo eu estava saindo no nível de perfeição. Ah, vou pegar uma caneta também. Por que eu não preparei isso, hein? O casamento perfeito, o casamento sem defeito. Não existe casamento sem defeito. Existe casamento saudável. É. Mas você vai ter B.O., parceiro. Ó, a Bíblia tem uma saída para você não ter problema no casamento. Ah, não case. Não case. só tem uma maneira de não ter problema no casamento. Não case. Eu não vou te levar no meu dever de casar. Olha só, Rafa. Tem outra coisa. Se casou, parceiro. Segura? Tem outra coisa. Quem discute não separa. Eita! Essa é boa. Quem discute não separa. Homem muito mudo, mulher muito calada, gente que leva desaforo para casa toda hora. Não é para você avançar no camarita. É aqueles que entram no cinema e metralham todo mundo. Nunca falou nada, né? É. Eu tenho problema com gente calada demais. Porque eu sou tagarela, eu sou assim, ser oral, né? E aí, quando eu vejo gente muito calada, bebendo uma xícara, assim, para me analisar, eu quero saber o que está dentro da cabeça do cara, entendeu? Claro que eu brinquei com você agora, exatamente, porque a caneca faz parte da nossa ilustração, mas você já chegou quebrando os biscoitos. Então, eu acho muito legal que a comunicação ela não seja interrompida, mesmo quando a mulher fala demais. Sim, mas isso já é natural. Mulheres falam mais, né? A Fernanda, ela fala pelos coutureiros e ela me provoca no sentido de querer extrair de mim o que eu estou sentindo. Não sei se na sua casa é assim, mas a Fernanda é assim. Ela vai dando, ela sabe que às vezes... E a gente, pelo menos na minha cabeça, tem coisas que eu preciso resolver dentro de mim antes de externar, não sei se assim com você. Mas às vezes eu não quero falar na hora porque não está organizado ou então eu preciso... Só que ela tem jeitos de... Não, está pegando alguma coisa. Está pegando alguma coisa. Vai, fala. Vai, fala. Vem, fala. Eu cheguei aqui e falei assim, você tomou remédio da pressão? Hoje, cheguei aqui agora. Eu li na cara dele e falei que você não tomou remédio da pressão. Eu falei que eu com dor de cabeça. Ela falou que você tomou remédio da pressão. De costas, manda a luz aqui. Eu falei que você não tomou remédio da pressão. Mas assim, a Fernanda, a gente... Eu sou mais calado lá em casa e a Fernanda... Mas sempre ela consegue distrair. Mas tem horas que eu me tranco e não me sinto confortável às vezes para falar naquele momento. É. Situações que eu resolvi em mim primeiro. Eu traço personalidade. Aí entra a questão da personalidade. Eu creio também, assim, é quase que padrão, né? A gente sofre do silêncio de Adão. Não sei se você já leu o livro do Larry Crabb. O silêncio de Adão. Não, não li. Então, por causa do pecado do nosso pai primitivo, ou a gente é agressivo ou introspectivo. Então, é as duas reverberações para o que Adão fez. Ou a gente fica no silêncio total, ou a gente entra na violência total, né? Então, aquele homem... São dois polos, né? É, são dois polos. Aqui também. Meus amigos são os livros. Eu sou extrovertido para pregação, para produção de conteúdo. Aqui. Assim, ó. Mas, por exemplo, se eu passar dois dias com vocês, no segundo dia, vocês falam, o que aconteceu com o Anderson? Eu tenho um limite de comunhão. Tipo assim, eu tenho um limite de palavras. Essa sou eu. Acabou, entendeu? E a Keila fala até o maxilar deslocar. E eu, assim, ó. Não. Mas eu me recolho, né, Emerson? Eu estou falando, ela é assim mais em casa. É. Também mais com a gente, sim. Mas tem hora que eu preciso ficar sozinha também. Porque eu também tenho os meus amigos livros. E a mulher, ela é impedida dessa delícia de ter os amigos livros. Porque as demandas da mulher são tão externas. Se elas não forem divididas com o marido, o marido tem mais essa alegria. Se você tem duas pessoas na mesma casa que gostam de teologia, que gostam de história, que gostam de música, gostam de muitas coisas iguais, é possível que uma das duas pessoas fique fora desse lugar importante para ambos por um período, por causa das demandas que também não foram divididas adequadamente. Nós fomos aprender isso há pouco tempo. Eu acho que também respeitar a individualidade. A solidão não é bom, mas a solitude é importante. Então, tem tempo que eu sei que ela quer estar sozinha. Eu tenho um quartinho lá em casa com todos os meus livros. E quando eu entro naquele quartinho, eu gosto de ficar naquele quarto, sozinho, lendo, pegando referência, abro dez bíblias ao mesmo tempo para ver um versículo, o que um não diz, o que o outro está dizendo. Então, são momentos que precisam ser também respeitados um do outro. Essa quantidade de tecla aqui atrás. Eu estava olhando isso aí, eu falei, sangue do cordeiro. Quando ele começa a mexer nisso, cara, se tu falar com ele, bom dia, é capaz de tu receber um de volta assim, bom dia, por quê? No outro lado tem mais, né? Ali tem os pequenininhos ali, é. Os controladores. O legal é que eu curto muito também. Isso aqui eu montei na universidade dele. Ela me deu esse lugar de presente, Anderson. É na casa de vocês, o estúdio? Não, era num outro apartamento. Aqui é um outro apartamento. Aqui é um outro apartamento. A gente morou aqui. Nós moramos aqui. O Isaac nasceu nesse apartamento aqui. Nós fizemos muitas coisas legais aqui. Depois que a gente começou com a igreja, eu fechei o estúdio. E todos os meus equipamentos estavam guardados. E toda vez que eu queria usar, eu tinha que despegar tudo, tirar de case, montar. Fiquei meio que sem lugar. E esse apartamento estava alugado. Depois o casal que estava aqui saiu e a Fernanda me fez uma surpresa. Ela remontou para mim a minha estação de trabalho. Que legal. Pensa numa mulher. A Fernanda... Eu tenho que tomar cuidado. Porque a Fernanda... Se eu falo assim, a gente podia... No dia seguinte ela já está vendo. Comprei. Que parceirona, hein, mano? Que legal. Ela é uma parceira absurda, cara. Assim que eu fico constrangido. Às vezes. Porque ela... Estou falando sério. Estou falando sério. Ela me constrange com a parceria dela. Porque eu vejo pessoas que não têm apoio nenhum. Ou a mulher acha que o marido faz é besteira. Ou não dá nenhum tipo de incentivo. Com a Fernanda ela tem que travar. Porque se eu falo assim, cara, saiu um teclado e tal, tal, tal. Ela falou, vamos ver, vamos lá. Eu falo, não. Nem vou ver. Porque não... Mas a gente gosta das mesmas coisas. Isso facilita bastante o nosso relacionamento. Quando você tem um casal que tem o mesmo foco, o mesmo alvo e tal. Não significa que em dado momento eu também não vou ficar com ciúme dessas teclas aqui. Eu sou mulher igual qualquer mulher. Eu vou querer... Rapaz, eu também vou lá no Master do Estúdio, na Energia, e faço assim, ó. Pum! Aí eu falo, Oi, com a lanterna. Onde você está? Onde você está? Onde você está? Ela é dessas. Quando chega nesse estágio, é B.O. Mas a gente está em tratamento, entendeu? É regeneração contínua. É isso aí. A gente, cada hora... Nosso ainda não, né? Da santificação. É, o nosso ainda não. Eu tive um lance, assim, muito louco no meu ministério. Eu caí de um andar, assim, na minha mente, que eu esperava do outro sempre aquilo que eu estava fazendo. Então, o que é desilusão? É você se iludir com alguém que nem sabe que você está pensando a respeito dele aquilo. Eita! O que faziam comigo. As pessoas pensavam de mim coisas que eu não sabia como retribuir, porque eu não sabia nem que as pessoas pensavam isso de mim. Então, a ilusão é isso. Eu penso de você, pastor. Isso, 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 isso. Aí, quando você não faz aquilo... A expectativa que você gera, né? É. Isso é desilusão. Então, quando... Há alguns anos eu caí desse lugar porque eu achava que as pessoas pensavam o que eu pensava, fazia o que eu fazia. E a gente só julga a pessoa por aquilo que a gente é. Então, esse princípio de julgamento, né? Ou de medir. Eu comecei a ver as pessoas meio... Eu fora do palco, no dia a dia, no corpo a corpo, no olho, na segunda-feira. Cara, eu sofri, eu fui pra lona. Eu fui ver as pessoas de verdade, sabe? Por trás da tela. Eu fui ver as pessoas no supermercado. Eu fui ver os meus amigos sem filtro. Eu fui ver o meu casamento sem filtro. Isso é bom ou ruim? Isso é muito ruim. Isso é horrível. A ignorância é uma benção nesse caso, entendeu? Da ilusão. Pra mim, agora tá sendo bom. Porque quando eu me desiludo... Não cria expectativas, né? Eu não crio expectativa, logo eu sou feliz. Sou feliz comigo, porque é um problema meu, a expectativa. É sobre mim. Eu também não coloco expectativas além daquilo que Deus me mandou. Meu psiquiatra falou isso comigo. Eu tenho um psiquiatra, viu? Morro no coração agora. Ele perguntou pra mim assim... Fernanda, eu reclamando. Tem a queixa, né? Tu chega e tem a queixa. Pá! Tal. Aí, ele olhou pra mim e falou assim... É o Fábio Damasceno, meu psiquiatra. Pronto, entreguei logo. Ele falou assim... Você tá fazendo o que Jesus pediu? Ou você tá fazendo o que você quer? Eita! Você tá decepcionada por quê? Você botou a régua onde Deus pediu que você colocasse? Ou você botou a régua no lugar que Deus nunca te pediu? Pra estar... E Deus... Ih, parou você aí, ó. Acho que bloqueou, voltou? Voltou. Voltou. Aí, depois, eu voltei do avesso. Não quero mais esse, não quero mais aquele. Que Deus também me chamou. Aí, ó... Agora... E se Deus te pediu isso e isso você tá abrindo mão? Aí, eu falei... Ai! Nunca dá certo isso. Eu preciso realmente de equilíbrio. E foi oração e adoração que eu percebi essas nuances, esses high levels, essas ilusões a respeito próximo. E agora, eu te digo, mano, né? Vocês falam macho entre vocês. Ei, macho. Mano, eu te digo assim, estamos todos em construção e adoração é isso. Olhar pra si primeiro. Colocar a régua onde Deus mandou, não onde você cismou. Ter lucidez na palavra. Se perdoar, cara, é mais difícil que perdoar os outros. Então, pra alguns é muito difícil isso. Se perdoar. Então, eu tenho galgado um caminho de perdão íntimo, sabe? Nada grave pra algumas pessoas. Você pode... Em comparação. Ah, fulano. A graça me constrange toda hora. Toda hora eu falo... Ai! Que graça linda, sabe? Que me pegou nesse pensamento agora. Que me pegou nessa atitude. Ou nessa vaidade. Ou nessa presunção. Ou nessa régua. É. É a minha experiência com a adoração. É uma contínua regeneração. Que lindo. Ah, só voltando um pouco àquele raciocínio. Deus abençoe, meu amor. Até amanhã, viu? Te amo. De que adoração não é ação ou reação? Quando a adoração é ação, a gente não tem da parte de Deus, né? Tudo que ele deseja. A adoração não é por causa de uma carência de Deus. A adoração é por causa de uma carência nossa. Por isso que João 4 diz que ele procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então, não é qualquer adoração. Porque ele não está carente. Ele quer devolver. Isso que é o magnífico de Deus, né? Eu adoro como ele quer ser adorado, mas o benefício não é dele. Eu entro no centro da minha existência e do meu propósito e da minha identidade no reino de Deus quando eu adoro a maneira dele, não a minha maneira. É, mais ou menos o que os anciãos vivem, né? Vivem. Então, eles reagem. Então, João em Apocalipse diz que eles se destituíram do mérito. Dos coroas. Que é a coroa. E lançou aos pés. Então, eles estão adorando pela reação. Então, ele olha, reconhece... Impossível não adorar. Então, quando a gente adora a Deus verdadeiramente, reconhecendo quem ele é, descobrimos quem nós somos. Aí que fica interessante, por exemplo, o livro de Malaquias. A gente tem medo, né? O pregador, o pastor diz, Malaquias 3. Aí o cara já começa... É igual falar de submissão para a mulher. Já começa a querer cair da cadeira. Dá um infarto, né? Uau! E a gente, às vezes, tem que resgatar os termos. Eles ficaram tão pobres porque foram mal utilizados. Que a gente tem que redefiní-los, né? Então, por exemplo, se você ler só Malaquias 3.10, 8, 9, 10, porque o pregador mandou, você não vê a beleza do coração de Deus. É o que eu sempre digo. Para entender um texto, tem que ler o livro. Para entender o livro, tem que ler a Bíblia. E para entender a Bíblia, tem que ser amigo de Deus. Então, se você ler Malaquias, os quatro capítulos, você vai perceber que no capítulo 1, Deus reclama de honra. Se eu sou o pai, cadê a honra que me é devida? Pega a tua oferta e leva para o teu governador, o teu líder social, e vê se ele vai te louvar. Então, vocês trazem animal defeituoso, cego, aleijado para mim. O animal está quase morrendo. O cara pega, sai correndo e vai no tempo. Quando ele entrega para o sacerdote, o animal morre. Então, era esse tipo de oferta que o povo estava dando a Deus. No capítulo 1, Deus reclama da honra para ele. Cadê a minha honra? Sou o pai de vocês. Onde está a minha honra? No capítulo 2 e 3, ele vai reclamar da oferta. Do capítulo 3, da metade para frente para o 4, ele vai reclamar de divórcio e adultério. Então, para mim, qual é a lógica de Malaquias? Adoração. Seu lar, seu altar, sem adoração não haverá transformação. Então, o povo de Israel vivia mal. Vamos para o final da carta. Capítulo 3, para frente, indo para o 4. Por que o cara divorciava? E está escrito lá que Deus odeia o divórcio. Porque quando você blasfema a sua relação com Deus, que é o seu altar, você não garante mais nada. O que eu posso garantir se eu não sou fiel a Deus? Minha esposa não está segura e ninguém está seguro. Então, se eu não honro a fidelidade da relação primária, eu não consigo garantir mais nada. Então, do 3 para frente, Deus falou, através de Malaquias, mesmo que vocês quisessem ofertar, eu não aceito mais. Por que Deus? Porque eu sou testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, como tu és infiel a ela. Então, vamos lá. Capítulo 1 para o 2. Deus diz, eu não sou honrado. Se eu não honro Deus, eu não vou honrar Deus. Olha só, oferta e dízimo, para a maioria de nós, é religião. Para Deus... Não, é caráter. E extensão de existência. Como você existe, é a partir da sua visão que você tem de Deus. Se você não viu Deus, sua vida... Agora, se você vê Deus, Isaías, do capítulo 1 ao 6, ele meteu sarrafa em todo mundo. No capítulo 6, ele viu Deus. Então, ai de ti no 1, ai de ti no 2, ai de ti no 3, ai de ti no 4, ai de ti no 5. No 6, ele disse o quê? Ai de mim. Meus olhos viram o rei e o senhor dos exércitos. Então, olha só, para eu encerrar. Essa tríade define a adoração. Se eu honro Deus, eu manifesto essa honra. A adoração se torna visível. A adoração de segunda-feira. O avivamento de segunda-feira. E não o avivamento dominical. Sim. Ai eu honro as minhas relações secundárias. Honrei Deus. Manifestei minha honra a Deus. honro o meu casamento e a mulher da minha mocidade. Agora, se eu desonro o meu altar, desonrar o meu lar é só uma questão de tempo. Exatamente. E engraçado que eu comecei falando de dízimo com você. Falei oi e comecei falando sobre adoração e falei do dízimo como compreendo essa revelação. Você foi muito feliz na sua colocação porque para mim o relacionamento e a adoração tem a ver com o caráter. E o caráter é o que você erra quando o novo nascido o herda de Deus imediatamente é a mente de Cristo. E quando ele mergulha em Cristo ele vai sim se identificar cada vez mais com a pessoa de Cristo com o caráter de Cristo. E por isso é que ele não vai pecar. Por isso que ele vai se emendar. Por isso que ele vai crescer na direção dos três pilares que você colocou aí. Olha o que eu lembrei. Chegou um casal no meu gabinete há alguns anos atrás para divorciar. aí eu falei tá bom beleza só me responde uma pergunta vocês dizimam oferta e cuidam do pobre? Aí o cara levantou da cadeira nervoso nem na hora de um divórcio o pastor tira a mão da nossa carteira. Querido só me responde a pergunta você dizima oferta e ajuda o pobre? ele diz ano passado eu dei uma oferta aqui na igreja deixa eu te falar o divórcio de vocês só vai acontecer por uma crise de generosidade. Divórcio é o fim da generosidade. Então olha só obedecer a Deus é treino para qualquer tipo de relação. Se Deus te matou na obediência a ele Deus te treinou para os desafios da vida. Por que você não tem estrutura para aguentar os desafios de um casamento e permanecer casado? Porque Deus não te treinou. Então imagina quando o diabo traz uma dúvida sobre as tuas finanças e tu é radical em obedecer a Deus aquilo também é treinamento. Se eu cuido do estranho se eu cuido do pobre se eu dou se eu ajudo a obra se eu honro a minha igreja local tudo aquilo é uma agressão ao meu ego. Eu estou sendo treinado ao desapego a não ter o controle da minha vida a viver por fé. Então olha só eu vou fazer isso aqui por fé não podendo fazer. Aquilo é um treinamento. Quando vem desafio para o meu casamento o meu caráter já está condicionado a perder. Então olha só gente não tem fantasia obediência obediência é perder obediência é morrer isso aí isso aí obediência é sacrificar ai não a gente está na graça ô gente não toda obediência é Deus arrancando um pedaço da natureza adâmica obedecer é sacrificar obedecer a dinheiro uma coisa que você falou sobre dinheiro eu era muito jovenzinha ainda e aí eu ganhei um direito autoral que tinha um dízimo virtuoso diante de nós nós nunca tínhamos dizimado aquela quantia e aí a minha secretária financeira na época falou assim pastora nós já éramos pastores já a senhora vai fazer um cheque nesse valor vai dar um dízimo desse valor desse tamanho ela foi a boca de satanás ali pra mim porque eu olhei pra ela e falei assim vou dar muito mais isso aqui é minha obrigação deliciosa de cumprir glória a Deus que o Senhor me abençoe eu posso dar esse dízimo mas tem a oferta alçada tem o outro socorro ao necessitado tem a oferta pros perseguidos a minha folha ainda não acabou pra eu começar a pagar minha conta de luz e eu não faço transferência de nada antes de tirar o meu dízimo é pessoal isso me faz melhor do que o outro que não faz assim eu que sou assim eu sou casca grossa o Emerson é meu equilíbrio eu sou muito intensa é pompom queijo queijo dízimo é isso agora pão Fernando derrete no metro é mal queimou que eu tava ali é drive lá em cima sabe drive lá em cima eu tenho que de vez em quando dar uma pesadinha assim pra diminuir o drive rapaz esse homem me equilibra demais porque assim eu olhei pra pessoa quase que eu falei assim tá demitido agora sabe mas não tinha motivo ela me fez uma pergunta eu tinha que ser generosa com a pessoa e ensinar eu falei vou te ensinar uma coisa se você não tira o seu dízimo no pouco Deus nunca vai te dar o muito porque você não vai conseguir fazer um cheque porque nessa hora você vai ter dúvida então é questão de princípio o princípio corta na carne o princípio te faz dizer não pra algumas coisas que são maravilhosas te faz pedir perdão te faz reconciliar te faz fazer o cheque que hoje seria ridículo dizer pra você quanto foi mas assim como Deus tem nos ensinado nessa área e como tem sido maravilhoso reconhecer o Senhor nesses princípios quando eu faço um negócio quando eu faço um trato dentro de mim eu vou conseguir falar com os perseguidos ainda se eu fizer esse negócio eu vou conseguir prosperar pra eles ainda minha oferta vai continuar indo pra mais eu continuo sendo a ofertante humanitária se eu tiver nesse business sabe isso pra mim é adoração aí Deus vai lá e diz sim diz não então o caralho começa muito aí e nessa questão de dízimo e de oferta tem a ver com a honra a gente vive numa geração onde é popular ser desonroso revoltadinho hoje é uma geração que desonra contra tudo desonra pai desonra líder desonra governantes desonra é popular como eu disse tá na moda ser desonroso então isso acaba se levantando os anticristos os espíritos do anticristo que é na verdade pra desonrar a Deus quando a Bíblia fala honra ao Senhor com a primícia de toda tua renda né então você vê que são princípios que Deus estabeleceu como você falou Deus não sugeriu Deus estabeleceu mas você quer ir pra prática? é só analisar a consequência o fruto da pessoa que não vive mais pelos princípios do reino assim não isso aí é coisa do antigo testamento isso é coisa depende do contexto cultural não queridão só mostra o resultado na tua vida prática assim ó falar gente papagaio fala também não sei se vocês sabem tá? eu quero ver eu quero ver o fruto da segunda mostra a tua vida assim ó a boca se cala com o testemunho da vida então não adianta encher a boca numa geração falaciosa como a nossa mas também eles nem levam mais em conta o que Jesus Cristo disse olha a árvore não é conhecida pela sua intelectualidade pela sua teologia a árvore é conhecida pelo fruto isso ainda vale gente é bíblia e são palavras de Jesus então Jesus não quer saber o quanto o mundo é moderno o quão o high-tech nós somos quão moderninho nós somos se a igreja mudou de cor se a igreja virou tecnológica se a gente vai chegar no culto no domingo isso acontece acontece muito não sei se é aí com vocês então a tecnologia deu essa possibilidade o cara chega na igreja que congrega no domingo com 10 pastores já para questionar então assim ó o cara nem dá fruto cara e nem faz nada então ele ouve 10 pregados para encontrar o pastor dele por que que não sai macho? eu costumo dizer o seguinte se o cara da internet te alimenta ele é o teu pastor quando você estiver no hospital liga pra ele manda ele fazer o teu casamento online é a gente 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 por isso ali também a gente fala sobre essas mesmas coisas a gente tem um alinhamento bem grande nessa 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 maneira de de ver de pregar de abordar de falar né e porque eu tenho eu estava falando sobre a questão da honra porque eu estava preparando uma palavra já para domingo e na verdade falo que veio à mente essa questão de da honra em várias palavras você vai ver que quando Miriam desonra Moisés né eles eram você vê Moisés Arão e Miriam três irmãos filhos da mesma mulher Joquebed Joquebed arrebentou né gerou Moisés que parregueia essa hein o cara lá que era um profeta um sacerdote e a primeira ministra de louvor uau né mas elas se voltam contra Moisés de Deus chamam eles para uma conversa na porta da tenda né porque haviam desonrado Moisés aí estreitou demais né então essa questão da honra hoje por isso que eu tenho refletido muito sobre isso que é uma geração que não sabe o que é honra embora canta sobre honra ouvem sobre honra leem sobre honra mas não praticam a honra e o princípio de honra ele é de berço né é um negócio meio de berço claro que você pode adquirir depois claro que tem pastores como você outros que nós conhecemos que tem um princípio de honra muito bem definido é eu tava aqui hoje o dia inteiro numa alegria servindo a Ludmilla Ferda ela veio gravar aqui veio ter um tempo com a gente e aí eu recebi um casal de ovelhas lá da igreja que vieram tirar medida aqui do vidro né que vão colocar aqui um vidro pra nós e aí e é exatamente o casal a esposa é a que coloca a nossa mesa de manhã café da manhã café da manhã na igreja e ela chegou aqui e me viu botando a mesa a Ludmilla aqui o que você quer Mila você quer que compra o que e tal o que você quer almoçar aí nós lá fora ali na varanda conversando eu falei Pri o que você faz pra nós hoje eu quando era adolescente eu já fazia pra Ludmilla pra Aldacélia pra tantas pessoas que me precederam pra pastores como a Maria Caetano é pra pra muitos pastores e eu era essa adolescente que botava a mesa no café da manhã e o princípio de honra do café com a inunia que a gente tinha no começo das comunidades como eu fui gerada no vento da Vila da Penha nós tínhamos esse princípio de honra muito forte a nossa live vai encerrar eu só vou encerrar essa pra salvar aí eu entro de novo tá bom tá bom tá encerro tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom Obrigado.